E o Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou a operação Acalento entre 4 e 16 de julho para combater crimes contra crianças e adolescentes no país. Mais de mil pessoas foram presas com o apoio das polícias civis do Distrito Federal e outros 26 estados. Mais de 7.500 agentes da Polícia Civil participaram com o apoio do Ministério da Justiça e ação integrada com outros estados. Essa ação coordenada pelo Ministério da Justiça, ela foi coordenada em âmbito nacional. Foram as 27 unidades trabalhando em união, em integração contra o mesmo mal, que é a violência contra crianças e adolescentes. A operação Acalento combate crimes de violência contra crianças e adolescentes. Parte das vítimas atendidas na operação sofreram com crimes como maus tratos e tortura. É uma triste realidade, mas no mundo inteiro as crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de violência. Física, psicológica, sexual. E o outro dado triste é que boa parte desses agressores são os próprios familiares, pais, parentes. E na maioria dos casos ela ocorre dentro de um ambiente familiar. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve aumento nos casos de violência infantil durante a pandemia, período em que as crianças passaram mais tempo em casa. As autoridades alertam para os sinais que podem indicar perigo, como mudança no comportamento das crianças. A escola pode ser a primeira barreira contra esse tipo de violência. Então a gente pede que os professores fiquem atentos, as escolas fiquem atentas. A escola pode ser a primeira barreira contra essa doença, as escolas e os professores fiquem atentos. Obrigado.